Olá, eu sou professora Edilena Araújo dos Santos, coordenadora da Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário de Patos, Unifique. A CPA, ela foi instituída em 2004 pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o SINAIS, e tem como objetivo acompanhar o processo de avaliação interna da instituição. Hoje nós estamos aqui para dizer para vocês que nós temos um plano estratégico de engajamento onde está lá o passo a passo para você ter acesso a todos os questionários, seja você coordenador de curso, professor, estudante, setor técnico-administrativo, egresso, profissionais que fazem uso das clínicas do Prajum, assim como a própria sociedade civil organizada. Nós, da CPA do Unifib, nós fazemos a leitura de todas as respostas que estão colocadas lá nesses instrumentos de avaliação para que a posteriori a gente possa identificar as potencialidades e fragilidades. Hoje a gente consegue identificar três pontos fundamentais que foram identificados por vocês como fragilidades e hoje são potencialidades. Nós temos dois grandes estacionamentos dentro da instituição, nós temos um acervo bastante atualizado na biblioteca no que se refere a livros, revistas, periódicos, catálogos, tanto de forma virtual como de forma presencial, assim como nós temos uma internet de qualidade. Esses avanços, todos eles, foram fruto do processo de autoavaliação que você, enquanto participante desse processo, identificou. Portanto, não perca essa oportunidade, participe, colabore com a CPA do Unifib.